Música Fui ao quartel general Recebi minha promoção Fiquei muito satisfeio com tudo o que aconteceu Fiquei muito satisfeio com tudo o que aconteceu O general do Navidão foi quem me orientou Para eu e a mamãe receber a consagração Para eu e a mamãe receber a consagração A minha mãe me consagrou e mandou eu me ensinar Para eu poder trabalhar nessa casa graciosa Para eu poder trabalhar nessa casa graciosa Agradeço ao papai, agradeço à mamãe Agradeço a todos e agradeço aos meus irmãs Agradeço a todos e agradeço aos meus irmãs Agradeço a todos e agradeço aos meus irmãs Agradeço a todos e agradeço aos meus irmãs